Dá tempo aqui, né, meu diretor? DDD3399111443. Que eu pareci lá, Lamonier. Me esbranqueçou toda ali na tela. Oi, Nico, boa tarde. Manda um alô pra nós daqui do Vila Is, eu assisto você todos os dias. Pega o meu prato e sinto coladinho na TV só pra te ver. E eu? Pega o prato de comida, olha lá. E eu aqui, né? Só na braca. Abraço, que Deus te abençoe. Beijo pra você, Maria Aparecida. E todos aí da Vila Is, a querida. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Daniel de Era Nova. Um abraço pra todos da equipe. Nicão, você anota mil. Daniel Ribeiro é perigoso. É perigoso. Esse é fera. Ô, Daniel, tô esperando vocês aqui. Tô esperando vocês aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje estou de plantão. Um abraço pra toda a equipe. Doutor Daniel, de plantão. Colado e nós aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Dinho da cidade de Itinga, Vale do Jequitinhonha. Nico, oi. Gostaria muito que você mandasse um abraço pra minha mãe. Vou mandar a dona Conceição. Alô, dona Conceição. Mãe do Dinho. Ela não perde um programa seu. Ela tem 75 anos e gosta muito de você. Ela tem bom gosto. 75 anos e gosta muito de mim. E eu só tenho que mandar um beijo pra ela. É. Tá lá em Itinga. Deve estar lá em Itinga, né, dona Conceição? Um beijo também pra Valde Gilda, lá no Santa Helena. E pra Gilda, minha irmã. Quase charada ela. Próxima. Olá, Nico. Sou a Viviane do bairro IP. Ô, Viviane, tudo bem aí no IP? Tudo jóia? Manda um abraço pro Silas do bairro IP e para os meus filhos Arthur e Gerson. Um beijo para o Arthur e para o Gerson, lá no IP. Um beijo pra Viviane e um beijo para o Silas. Alô, Silas. Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe vocês. Gosto muito do seu programa. Ledo do Jardim do Trevo. É a Leda. É a Leda. É a Leda. Lá tá com o O, mas é a Leda. Ô, Leda, corrigi a tempo. É, o Val... Onde é assim com o Valber? Alô, Valber? Vamos acordar, Valber. Próxima. Boa tarde. Ah, hoje tem Galo. Hoje tem Galo. Ele já tá... É, o Gabigol apelando. Ô, Gabigol, pode gravar essa mensagem aqui, ó. Porque é Libertadores. O Galo tem tudo pra ganhar. Vai ser a melhor campanha, né? Caso aconteça um absurdo e o Galo não ganhe, ele vai aparecer aqui amanhã com a camisa do Cruzeiro. E do Cássio ainda, hein? É, 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 é. Boa tarde, Nico. E estamos ligadinhos no Melhor BG. O Davi está todo feliz, pois hoje tem Galo. Davi tá lá hoje, tem Galo. Um abraço pra você e toda a sua equipe, Nico. Manda abraço pra nós aqui de Patinga, Bairro Betânia. Sula, Davi, Nildo e Reginalva. Observação. Minha irmã está aqui cuidando do meu pai e minha mãe que estão operados. Isso aí. Cuidando. Tá tudo dominado. Daqui a pouco tem mais. Tá lá o Davi. É, se o Galo perder... Pode gravar aquela mensagem ali. Não. Se o Galo ganhar, tem tudo pra ganhar. Se ganhar, ele volta amanhã todo, todo. Mas se perder, ele chega com a camisa do Cruzeiro. É o único que eu conheço que usa as duas camisas dos maiores de Minas. Cruzeiro e do Atlético.